Oi gente, tudo bem? O prof está aqui para explicar mais uma atividade para vocês, certo? Então hoje nós vamos precisar do livro de experiência de vocês e uma coisa bem legal que eu gosto de fazer é quando a gente está com bastante tempo e agora como a gente está bastante em casa para ver fotos antigas e aí eu achei uma foto que eu vou usar para essa atividade mas eu já vou explicar qual é a foto. Então olha só, aqui nesse espaço vocês vão pensar numa experiência que vocês tiveram ou quando vocês foram viajar e que vocês adoraram aquele passeio, viram coisas diferentes lá ou quando vocês ganharam um brinquedo que era aquele brinquedo que vocês tanto queriam, uma bicicleta, alguma coisa que vocês fizeram que vocês gostaram muito, muito, muito. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar essa experiência, isso que vocês viveram, que vocês adoraram, gostaram muito, vocês vão desenhar aqui nesse espaço. E eu, olha só, olha o que que eu separei para mim. Eu separei uma foto que são pessoas que eu estou sentindo muita saudade porque a gente não pode vê-los pessoalmente. Então é uma foto no casamento da minha irmã que tem o meu pai, a minha mãe, eu e o meu filho. Então meu filho, eu não consigo vê-lo agora. E os meus pais também não. Então é uma experiência que eu gostei muito e que eu estou sentindo saudades. Então eu vou desenhar aqui. E vocês também podem escolher a experiência que vocês tiveram, certo? E podem desenhar aqui. Ah, e outra coisa, não esqueçam também aqui, olha, do nome e a data. E depois a Prova vai explicar a outra atividade que tem aqui embaixo para construir a linha de tempo. Combinado? Vamos fazer então o desenho? Certo? Beijinho até depois.